E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Nessa oportunidade quero mostrar como você instalar outro teclado aqui no seu iPhone, ok? Então instalar e ativar. Então bora lá para mais um vídeo. Bom, para você fazer isso pessoal, basta você acessar o app aqui Apple Store, beleza? Você vai entrar na Apple Store e ao chegar aqui pessoal, você vai clicar aqui embaixo em pesquisar e vai digitar aqui o teclado que você quer instalar, certo? Eu vou instalar aqui um teclado da Google, que é o G-Bold, que é bastante conhecido. G-Bold, tem aquele aqui ó, G-Bold, o teclado do Google. Eu vou clicar e é esse teclado que eu vou instalar. Você pode instalar outro, certo pessoal? Mas eu vou instalar esse teclado aqui, vou clicar em obter e vou fazer a instalação desse teclado aqui no meu aparelho. Eu vou clicar aqui em instalar. Vai começar aqui pessoal a fazer o processo de baixar esse teclado. Eu vou aguardar que ele baixar e quando ele baixar o teclado eu volto com vocês. Bem rapidinho mesmo, ó. Já está aqui baixando. Pronto pessoal, ele já baixou aqui. Vamos clicar em abrir. E aqui ele está pedindo para você dar algumas permissões para ativar o teclado. Você vai clicar aqui em primeiros passos. Pronto, ele vai cair nessa tela G-Bold. Caso ele não caia nessa telinha aqui pessoal, G-Bold, você volta e vai clicar de novo. Até ele vir para essa telinha aqui ó. G-Bold, que é aqui, que é as configurações do teclado. Aqui nessa tela pessoal, basta você clicar em teclado aqui embaixo. E você vai ativar o G-Bold, ok? Ou no caso, o seu teclado aí, que você instalou. Você ativa ele. Permite acesso total. E ativar. Permitir. Feito isso, você volta. Volta aqui ó. Lá para o teclado. Feito isso pessoal, pronto ó. Manter o ícone ativo, tudo mais, beleza. É, etapa 2 ó. 2 de 2, mudar para o G-Bold. Manter o ícone do globo, pressionado né. E toca em G-Bold. Pronto. Agora ele está mandando clicar nesse ícone aqui embaixo do globo e manter pressionado. Segura em cima dele. E solta. E aqui temos o nosso teclado, que ele está esse daqui. E temos aqui ó, o G-Bold. Aqui embaixo, o outro teclado. Vamos clicar nele. E pronto pessoal, feito isso. Ótimo. O G-Bold está pronto para ser usado em qualquer app. Entendi. Vou clicar aqui. Mas antes disso, vocês podem perceber que ele já alterou para o teclado G-Bold né. Vou clicar em entendido. Aqui eu tenho as personalizações do teclado G-Bold, onde eu posso colocar temas, enfim. É bem personalizado pessoal, esse teclado aqui. Vou sair aqui ó. E olha só, eu já estou aqui. Entendi. Já estou com o novo teclado. Está até no tema escuro né. Olha só pessoal. Muito top. E está aí, o outro teclado aqui no nosso dispositivo. Aqui é a parte de configurações ó. Ele volta, clicando ali em configuração, ele volta para o teclado padrão do iPhone. E aqui no globo, botando G-Bold, ele volta para esse teclado aqui. Certo? Então é isso aí pessoal, o vídeo de hoje. É muito top esse teclado aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.